A Itália terminou este domingo o encontro do partido de extrema-direita Fratelli d'Itália. O encontro reuniu figuras da direita conservadora italiana e europeia. Destaque para a presença do primeiro-ministro húngaro, Víctor Orbán, a direita conservadora espanhola também esteve presente. A direita tem agora uma boa oportunidade nestes cinco anos de Parlamento Europeu de mudar o equilíbrio de forças que temos. Alguém na Alemanha tem que decidir nos próximos anos se a CDU quer permanecer um governo de esquerda ou se querem criar um governo conservador com a direita do AfD. Este tipo de decisões terão que ser tomadas. O evento contou com a presença de António Tajani, do partido Forza Itália e antigo presidente do Parlamento Europeu. Tajani recordou que o problema da imigração requer uma abordagem europeia e não nacional. Imigração é uma questão que tem que ser resolvida a nível europeu. Não é uma questão nacional, nem sequer é uma questão de portos abertos ou fechados ou barcos de ONGs. Ou temos uma estratégia de longo prazo ou continuamos a olhar para o lado. Mesmo com portos fechados, os barcos pequenos continuam a chegar. Segundo a jornalista da Euronews em Roma, foi a primeira vez que um evento desta natureza acolheu um chefe de governo estrangeiro, Vítor Orbán, o primeiro-ministro húngaro. O convite teria vindo da presidente do Partido Fratelli d'Itália, Giorgia Meloni. Para a jornalista, o encontro foi uma forma de dar um novo folga à direita, mas também de apresentar uma imagem de união. Sem Itália, a oposição se apresenta unida contra o governo de coligação atual a nível europeu. As divisões mantêm-se. A Liga de Salvini e os Fratelli d'Itália integram diferentes grupos parlamentares, mas o próprio Vítor Orbán prefere, de momento, permanecer no seio do Partido Popular Europeu. Porque você não se opera se apresente de um dos ideales, porque você não se remerde contra o governo norte brasileiro, Tendo a jornalista de aç offshore,